Essa semana tava geral falando de Luísa Sonza e eu só conseguia pensar que a gente tá no meio de um aquecimento global. Isso é louco, mano. Fiquei sabendo que São Paulo vai chegar a 45 graus. Mano, se eles recebem essa notícia em Goiânia, em Teresina, eles iam ficar... Ah, essa semana vai esfriar. Mas em São Paulo só dá 45 em dia de eleição, né? Sempre deu bosta, sempre dá bosta. Ficava tendo um monte de enchente. Eu sou de Mauá, mano. Eu sou da cidade de Mauá. Mauá, tipo assim, essa é a reação correta. Inclusive, sempre teve muita enchente. Quando chove forte, Mauá vira uma banheira do Gugu, sabe? Eu morava numa casa em Mauá que, tipo assim, era o comecinho de um morro e aí era um muro. A minha casa tinha um muro que era divisa com um barranco, assim, do jeitinho que a defesa civil gosta, né? Eu lembro que um dia choveu muito forte, eu olhei pela janela, eu falei uma frase que eu nunca achei que eu fosse falar na minha vida. Falei, mano, cadê meu quintal? Foi embora. E Mauá é assim. Batiu uma chuva forte, você vê seu sofá boiando na avenida e a sua avó dormindo em cima, assim, sabe? Bem rápido, assim. Lembro que uma vez eu tava dando aula, eu trabalhava dando aula de inglês, eu tava, tipo assim, eu trabalhava no primeiro andar, né? Aí um dia choveu muito, muito, minha chefe veio interromper minha aula, me pedi ajuda pra colocar os computadores em cima de umas cadeiras pra não molhar. E aí quando eu tava ajudando ela, eu vi aquela enchente entrando e aí eu lembrei... Eu deixei meu carro na rua de trás. Aí eu fui lá ver e o meu Corsa virou uma hidromassagem. Só que com água do Rio Tamandu ATI. Imagina uma hidro de bosta. Isso daí era o meu carro, assim. 1.200 pra arrumar a parte elétrica do carro. Perdi a capinha do meu óculos que eu gostava. Foi um dia de bosta, assim. Aí uns meses depois eu já tinha arrumado o carro, o carro já tava limpo, ainda tava com cheiro de alagamento, ficou durante um tempo. Só que aí eu tava abastecendo o carro e aí eu fui abrir o porta-luva, do nada, assim. Sabe quando você tá mó tempão sem abrir o porta-luva? Falei, mano, o que será que tem lá? Aí eu fui abrir e achei a capinha do meu óculos. Aí quando eu abri a capinha do óculos, tinha água da enchente. Essa é a minha memória, assim. É gente que se fode, né, com esses desequilíbrios climáticos. Eu tava vendo o Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá. Fiquei sabendo que uma das cidades mais afetadas se chamava Mussum. Quando eu vi as imagens, eu pensei, Cacildes? Será que agora que o Rio Grande do Sul tá recebendo a ajuda do país todo, eles ainda querem separar do Brasil? Eu acho que eles são... Separa de post! Isso daí? Dá essa marmita aí. Vocês viram o post que a Juliette teve que apagar? Vocês viram essa notícia? Foi bem rápido, mas foi muito engraçado. Porque ela não viu que o nome da turnê dela não tinha um bom timing pro que aconteceu. Aí ela falou, pessoal, mês que vem tô indo pro Rio Grande do Sul com a minha nova turnê Ciclone. E os gaúchos ficaram tipo, outro? Aí ela teve que apagar. Muita doideira, mano, esses negócios que acontecem. Eu tava, tipo assim, eu acho curioso como a galera mais extrema direita, eles acreditam que não existe essa parada de aquecimento global, né? O Donald Trump era assim, ele falava, não, isso aí é só calor, porra. Isso daí é intriga da oposição. E os caras que é mais chapéu de alumínio, assim, eles inventam uns argumentos que você fala, mas onde que o cara tirou isso? O cara fala, não, aquecimento global é uma conspiração daqui bom pra vender sorvete. É nesse nível, é argumentação monarque, assim. Aí eu tava lendo pra ver se a nossa extrema direita também era meio assim, negacionista de aquecimento global. Aí eu vi um tweet do Carluxo. O tweet dele dizia assim, o Carlos Bolsonaro falou, Só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global? E quando está frio fora do normal, como é que se chama? Inteligência de milhões. Eu respondi pra você, é fácil passar pelo aquecimento global, já que tem essa cabeça de caixa d'água. Isso é louco, mano. Se tá calor pra gente, imagina pro Jair Renan, que ainda tá dentro do armário. Nossa! Já deu meu tempo, deu meu tempo. Eu fico por aqui, senhoras e senhores. Aí, tá calor onde você mora? Aqui tá pra caralho. Eu queria só avisar vocês que no dia 13 de outubro, eu vou fazer meu próximo show solo em São Paulo. Vai ser lá no Acústico Comedy, bem no centro de São Paulo. Então, se você assiste minhas piadas por aqui, se você dá risada, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais do show ao vivo. É o que as pessoas sempre me falam. Então, se você quiser pegar teu ingresso, eu vou deixar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário. Demorou? É nóis! Tchau, tchau.